E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E eu queria fazer a seguinte pergunta pra você. Você sabe dizer o que são efeitos biológicos causados pela radiação ionizante? Ou melhor, quais são esses efeitos? Se não, fica comigo até o final que você vai aprender mais uma. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E é claro, já vai deixando o like aí pra poder ajudar o trabalho. Lembrando também que você pode me seguir lá nas nossas redes sociais. Tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Júlio Prof. Pois lá, além de muito conteúdo no feed e nos stories, você também pode passar a parte de lives. E claro, radiologar de pertinho comigo. Então vai lá e já segue a gente. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, ao mencionarmos o termo radiação, muitas pessoas podem até ficar com medo. E outras podem imaginar logo algum tipo de câncer. Na verdade, o termo radiação significa propagação de energia. E basicamente, esta radiação, ela pode ser ionizante ou não ionizante. Que por sua vez, remete aí em relação à capacidade, em relação à sua interação da radiação com a matéria, em arrancar, neste caso, ionizar elétrons. Basicamente, existem vários tipos de radiação. Seja ela ionizante ou não ionizante. Na medicina, o tipo de radiação mais utilizado em relação aos exames de diagnóstico por imagem é a radiação do tipo X. Existem outras também que podem ser aplicadas, como ultrassom e até mesmo ondas de radiofrequência. No entanto, muitas vezes, muitas pessoas se perguntam, será que essa radiação, ela faz mal? E é exatamente isso que eu quero te explicar. Muitas pessoas pensam que apenas a radiação, ela é capaz de causar alguma alteração genética, que também remete aí em relação ao câncer, entre outras doenças. No entanto, para que você possa entender melhor, não é apenas este efeito físico que pode decorrer aí de uma alteração genética em relação ao indivíduo. Existem também outros efeitos químicos, biológicos, que podem levar o indivíduo a desenvolver diversos tipos de doenças, inclusive o câncer. Só que muitas vezes, as pessoas remetem apenas à radiação, mas não é bem assim. Além desses fatores, existe também a questão da predisposição genética, bem como o estilo de vida que o indivíduo leva. No entanto, para que a gente possa entender melhor em relação aos efeitos causados pela radiação ionizante, a gente precisa saber das suas classificações. Inicialmente, existem vários tipos em relação a essa classificação. Existe o efeito somático, o efeito hereditário, o efeito imediato, os efeitos tardios, e basicamente todos esses vão apresentar características de acordo em relação ao comportamento do organismo para com essa interação da radiação. Inicialmente, e para que você possa entender melhor, uma pessoa irradiada, ela é incapaz de basicamente transmitir esse efeito para outro indivíduo. Ou seja, se eu realizei um procedimento, por exemplo, e eu fui irradiado, eu não vou apresentar risco nenhum para outra pessoa, tocando ou conversando com ela, ou simplesmente estando próximo a ela, pois eu não fui contaminado, eu fui apenas irradiado. E essa irradiação pode causar um efeito somático, que é um efeito que ocorre no próprio indivíduo irradiado, ou até mesmo um efeito genético, em relação à minha descendência, ou a descendência do indivíduo que foi irradiado. Geralmente, esse tipo de efeito é que ocorre aí em relação ao efeito hereditário, no qual vai ser aí em relação à descendência do indivíduo que foi irradiado em relação à região de dôndas, seja do sexo masculino ou do sexo feminino. E basicamente, esses efeitos também, eles podem ser imediatos ou tardios. Sabe-se que essa razão, ela é inversamente proporcional. O que isso significa dizer? Que para esses efeitos acontecerem, basicamente funciona da seguinte maneira. Quanto maior a dose de radiação a ser administrada, quanto maior a dose de radiação a ser depositada em relação à matéria, menor vai ser esse tempo em relação ao aparecimento desses efeitos. Quanto menor for essa quantidade da radiação, maior vai ser o tempo em relação caso venha a aparecer algum efeito. Esse tempo, esse período que a gente fala, é conhecido como período ou tempo de latência, que é o período ou o tempo necessário para que essas alterações possam vir a aparecer, que é exatamente o que vai definir se os efeitos vão ser tardios ou se os efeitos vão ser imediatos. Bergone e Tribodor defenderam, então, que existe um nível específico em relação a esta radiosensibilidade. E perceberam que, basicamente, o nível de radiosensibilidade de uma célula ou de uma estrutura, ela é diretamente proporcional ao seu grau de reprodução e inversamente proporcional ao seu grau de especialização. Isso, na prática, significa dizer que, quanto maior existir uma atividade mitótica em relação ao processo de divisão celular, mais radiosensível vai ser essa célula. E outras células que, por sua vez, elas não se dividem com tanta facilidade ou com uma quantidade maior em relação à sua atividade, menor vai ser a sua radiosensibilidade. E no corpo humano, existem órgãos que são mais radiosensíveis e órgãos que são menos radiosensíveis. A gente pode comparar, então, com, por exemplo, a região do cristalino com relação à região das extremidades, que possui um limiar de dose totalmente diferente de um e o outro. E por falar em limiar de dose, existe também, basicamente, outros tipos de efeitos que podem existir, que são os efeitos estocásticos e os efeitos determinísticos. Basicamente, esses efeitos são classificados da seguinte maneira. Subentende-se que essa questão em relação à radiação é um fator acumulativo. Ou seja, basicamente, o indivíduo, ele não vai desenvolver nenhum tipo de alteração de imediato após receber uma pequena dose de radiação. E esse efeito, ele basicamente, ele vai se acumulando como se fosse um estoque. Daí vem a palavra estocástico. Então, o efeito estocástico, além de ser um efeito tardio, ele tem ou não ali a chance de acontecer. Pois é totalmente probabilístico. Diferentemente do efeito determinístico, que a partir de X dose vai existir X efeito. E assim sucessivamente, a partir de outros efeitos. E assim, basicamente, a gente consegue entender melhor que na prática, no dia a dia, esta lei, basicamente, deve ser sempre lembrada. E lembrando também que, para nós profissionais das técnicas radiológicas, devemos sempre otimizar em relação à dose de radiação nos nossos procedimentos. Exatamente para que a gente possa diminuir ainda mais essa probabilidade em relação à ocorrência desses efeitos. Seja nos clientes ou os pacientes que iremos atender, ou até mesmo em relação a todos os indivíduos envolvidos em relação àquela prática. E aí, você conhecia essa lei de Bergoglio e Tribuador? Você sabia do que ela falava? Pois bem, caso você tenha alguma dúvida, ou pergunta, ou curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Afinal de contas, muitas pessoas ainda têm aí alguns mitos e verdades sobre a radiação. E eu quero te ajudar a entender melhor. Então, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários para que eu possa te responder. Lembrando também que você pode deixar o seu like no vídeo. E claro, caso você queira aí nos seguir lá no Instagram, vai lá no arroba Radiologando e no arroba Goji Prof, que eu tenho certeza que você vai gostar. Além, claro, de aprender vários conteúdos diferentes todos os dias. Bom, muito obrigado então pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui. Eu encontro com você então no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus